O dia de Natal e hoje estamos aqui a caminho de Albufeira, vamos até o Shopping da Guia. Estamos aqui passando pela 125, que é uma rodovia que liga até lá e outras localidades aqui adjacentes. Portanto, vamos aqui bem devagarinho e resolvemos aqui estar mostrando para vocês este caminho. Alguns que têm aí algumas curiosidades de saber como é que é aqui, as estradas. Então, este canal aqui é um canal também que mostra isso para vocês. Estou aqui com o meu irmão Sandro Gomes. Olá a todos e todas, bem-vindo ao canal do Tim. E estou aqui também com o Cristóvão Luz, que está na condução. E nós vamos seguindo aqui nesse trajeto até lá porque o Sandro ganhou aí um envelope. Um envelope quer dizer que é um envelope com dinheiro. E ele resolveu gastar esse envelope lá nesse Shopping. Devido aqui numa Shopping, que é próximo da nossa casa, não haver a loja da Nike. E ele quer ver alguma coisa lá na Nike ou talvez em outra loja. Então, pelo fato de lá ter essa oportunidade, vamos até lá. Desde já quero agradecer aí a vocês que estão aí junto comigo já quase, findando aí o ano. E obrigado por estar aí nos acompanhar. Não só eu, quanto o meu irmão também, que participa aqui do canal, o Cristóvão Luz. E também alguns até saltam e vai lá no canal do meu irmão também. Porque é todos os canais simples e mais que mostram a realidade. Então muito, agradeço muito a todos vocês. Seguindo aqui em direção a Albufeira. Vamos, eu já morei em Albufeira por volta de oito meses. Estive lá a trabalhar. Que vocês talvez até já conheçam aí um pouco da minha história aí no canal. Eu trabalho aqui em Portugal, moro aqui em Portugal há quase 17 anos. Vai fazer 17 anos em fevereiro. Mas não só em Lulé. Já estive morando em Albufeira por algum tempo. A trabalhar em uma rede hoteleira. Já estive a trabalhar também, a trabalhar nem tanto. Mas estive a morar na Alemanha por um curto período. E a maioria do tempo foi em Lulé. Aquela cidadezinha lá que vocês costumam ver nos vídeos. Muito pacata, calma. Ela serve como um dormitório praticamente. A população bem mais envelhecida. Assim ela é mais para o lado da região do interior. Então é lá que nós vivemos. E o santo veio há três anos de Portugal. Do Brasil. Para viver lá também. Aí, Sandro, o que você tem a dizer de Lulé? O que você está achando aí de Portugal durante esse período de três anos? Conta aí um pouco aí para o pessoal que está chegando agora no canal. Que está aí querendo vir para Portugal. Olá a todos e todas mais uma vez. Assim, eu moro em Lulé desde 2019. Fará agora três anos em março. Uma cidade muito gostosa. Uma cidade maravilhosa. Eu vou falar um ponto negativo da nossa região, de nossa cidade. Os aluguéis, para quem vem para pagar aluguel, é uma situação muito complicada. Se você não tiver um bom planejamento, eu acho que você vai passar um aperto nesse sentido econômico. Parte positiva. Perto de praia. Perto de tudo. Tranquilidade. E uma violência quase zero. Quase zero. Então, gosto muito de morar em Lulé. E nesses três anos em Portugal, não tenho nada que desabona a conduta assim de Portugal. Falando aqui de minha pessoa, né? O Sandro Gomes, né? Então, Dinho, gosto muito de morar em Lulé. E estou a aprender a gostar desse país chamado Portugal. Pois é. O meu irmão está cá há três anos. Ele já esteve no Brasil há mais ou menos um mês e meio, não foi, Sandro? Estive lá no Brasil no mês de outubro. Fará agora 60 dias de... Aí pra frente. É que uns dias teremos 60 dias que eu regressei a Portugal mais uma vez. Pois é, pessoal. Ele regressou ao Brasil até rápido, né? Pela minha visão. Porque é muito bom você regressar à sua terra, né? Pra rever os seus familiares. Ou talvez se você é casado ou se não é. Se tem filho ou se não tem pra rever, né? Familiar em geral. Então, isso fortalece muito a cabeça da pessoa. Levanta muito a autoestima. E a pessoa volta praticamente mais renovado com outras reflexões. Mas não, infelizmente, não são todos que têm essa oportunidade. Porque eu conheço pessoas que já vivem há muitos anos e talvez não querem ir lá no Brasil. Não sei se é por questão financeira. Não sei, às vezes, se é por questão, vamos dizer, familiar, né? Cada um tem os seus problemas. Mas, pras pessoas que conseguem voltar, é muito bom. Porque você vem de lá totalmente renovado. Não é, Sandro? Sim, eu estive no Brasil. Fui ver minha mãe. Estive lá no Brasil, na cidade de Teixeira de Freitas. Um beijo para a Teixeira de Freitas, região. Aquela região ali de Caravelas, Muguri, Prado, Nova Viçosa. Falando de Teixeira, estive lá com minha mãe, no interior, na nossa comunidade, chamada São Benedito. Então, esses 12 dias foi o momento de recarregar as baterias, as energias. Fazer uma reflexão desta minha caminhada do Brasil para Portugal. E esse regresso, após três anos, de Portugal para o Brasil. Então, estive lá esses 12 dias recarregando as minhas energias, a minha bateria. Pois é, pessoal. E hoje aqui, né? É um tempo assim muito feio, vamos dizer assim. Vocês acostumados às vezes ver o céu bem azul. Mas, estamos no inverno. Começamos aí o inverno no dia 21. Aqui, nessa região de Portugal, não neva. Se chegar a nevar aqui, como já nevou alguns anos atrás, é só no pico mais alto, que é na Serra de Monchique. Que eu também já tenho vídeos lá. Já estive lá neste ano. Mas, aqui é uma região bem agradável para se viver. Tanto que, quem vem do Brasil, das regiões Nordeste, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, adapta-se bem melhor aqui nesta região de Portugal, que é a região Sul, do que em outras. Porque não é muito frio. As temperaturas aqui, ronda em torno, hoje, eu acho que estava rodada em torno de 12 graus. É isso aí. Durante o dia. E, durante a noite, o mínimo, acho que estará a volta de 6, 7, mais ou menos. Isso agora. Talvez, na passagem de ano, janeiro, mais ou menos. O mês de janeiro, costuma estar, às vezes, 2 graus. Nas partes mais altas, 1 grau. Ou, às vezes, até menos. Mas, não neva. É uma vantagem que nós temos aqui. Porque, eu nunca vi a neve. Para quem nunca viu a neve, acha tudo muito bonito. Mas, quem já viu, ou quem já mora em lugar que tem neve, acha aquilo um grande transtorno. Diz que fica farto de estar ali na neve, com frio, né? E, depois, aquilo, às vezes, quando para de nevar, vira aquela bagunça danada. Então, para quem nunca viu, tem vontade de ver. E, para quem já viu, ou está vendo, não tem vontade de estar lá. É assim. O Cristóvão mesmo tem uma história interessante. Quando ele foi fazer o... Eu não sei como é que chama-se. É o Erasmo. Foi fazer um intercâmbio. Foi fazer o Erasmo, né? Ou, da universidade que ele fazia aqui em Portugal. E, no ano de... Aí, uns 25 anos, mais ou menos. Ele esteve na Áustria. E, lá, lugares de neve. E, ele disse que pegou um trauma da neve. Por quê? Ele não estava com roupas adequadas. Não estava com calçados adequados. Então, apanhou muito frio. Caramba. Apanhou muito frio. E, tomou um escorregão na neve que foi parar embaixo de um autocarro. Aí, foi a gota d'água para ele. Ele não quer saber de neve. Ele apanhou o trauma da neve. Por causa desse escorregão. Então, ele está com isso na cabeça até hoje. Que poderia ter sofrido um... Sei lá. Um acidente, né? Ou, talvez, ter quebrado algum membro. Ou, alguma coisa assim. Porque, isso acontece muito. Para quem vive em neve. Lugares que neve quando não tem as vestimentas adequadas. E, depois, acaba por ter acidentes gravíssimos. Então, já estamos quase a chegar aqui na guia. Que estará aqui à volta de Albufeira. E, vamos ver como é que está o movimento lá hoje, né? Depois do Natal. Deve ser muita gente a fazer trocas de prendas. E, nós vamos lá. Então, desde já, quero agradecer a vocês aí. Se possível, deixa lá um like. E, subscreva o canal. Esse canal aí do Jim Gomes. Direto de Portugal. Fico muito contente por você fazer parte aí da... Do meu canal. Do nosso canal. Do dia a dia. Tá bom? Beijo. Um dia parou a gravação lá do canal dele. Vamos continuar aqui no meu canal, né? Estava lá vocês que chegaram até aqui no vídeo. Viu o Jim falando da bufeira. Um pouco da caminhada dele aqui em Portugal. O período que ele foi trabalhar na Alemanha. E esse regresso. E essa energia. Este recarregamento, vamos dizer, mental. Psicológico. Que todo imigrante, né? Ele ou ela, vá. Ele regressa a sua origem. Para lá, né? Pô, caga nessa pilha. Nessa pilha. Nesse corpo humano. Chamado gente. Ser humano. Então, eu fui lá no Brasil. Fiquei lá com mãe 12 dias. Passei. Vi minha namorada. Gastei dinheiro sem ter. E agora regresso a Portugal, né? Quase 3 anos. Falar agora de março. E 2 anos de pandemia. E, para finalizar mais essa etapa aqui. Eu gosto muito de morar aqui. Eu sou uma pessoa que não sai muito de casa. Agora que eu estou saindo mais, né? Porque eu não gosto de lugar que tem muita gente. Eu fui criado na roça, né? Lá no mato. No campo. Então, viajava pouco. Viajei 16, 17 anos ali. Eu andei com 16 anos. Eu comecei a sair de casa, né? Ia para uma cidade. Ficava 2 dias. 1 fazendo curso. Formação. Sindical. Então, eu acostumei, às vezes, já ali com 16, 17, 18, sair de casa. Mas antes era mesmo em Teixeira e Roça. Teixeira e Roça. Então, eu acostumei, né? Chega aí quase a 40 anos de idade. Não sou muito de estar saindo de casa. Eu falo que eu sou um sujeito estranho. Eu não gosto de viajar. Não sou de estar muito saindo de casa. Assim, à toa, sabe? Tem gente que... Eu vou dizer dar um beijo aqui, não. Mas vai ficar aí, então. A pessoa quer dar uma flatulência. Quer sair. Quer ir. Toda hora sai. Toda hora sai. Quer viajar sem ter dinheiro. Eu não sou assim, né? Estou em Portugal por consequência, sei lá, da vida, do destino. E gosto de estar em Lollé. E mais nada. Tchau para vocês agora. Deixe seu like. Comentário não deixa porque eu desativo.